Agora ficou mais fácil fazer compras no crediário. O pagamento nessa modalidade já pode ser feito também direto na maquininha do cartão de crédito. A vantagem para os consumidores são parcelamentos mais longos, que podem chegar a 36 vezes. E não precisam voltar à loja para pagar o carnê. E os lojistas recebem o valor da venda de forma antecipada, em até 5 dias. Mas órgãos de defesa do consumidor criticam essa nova modalidade. A justificativa é que isso pode aumentar o endividamento.